É, cumprimento a família Vereador Mirim. Não sei como hoje eu vou me dirigir a vocês, Vereadores Mirins, amigos, irmãos, mas essa felicidade ainda durará. Meu, mais um erro, pelo amor de Deus. Meu, mas eu garanto que isso irá durar, pois não iremos perder o contato. E vários erros eu fiz já na S-Tribuna, na mesa, se frutes, se levantem. É hino nacional de Blumenau. Teve esse também. Só que não fui só eu. Vamos se lembrar da Vereadora Mirim Natália tentando impedir o aparte. Microfone, apertar do ladinho, sabe, desce ali. Não, mas na pontinha do pé. Não aparecia o rosto. Vereadora Mirim, Maria Vitória também. Erro de tecnologia. Por exemplo, uma agora há pouco, né, Maria? Hã? No microfone. Mas isso trará saudade a todos nós. Esses erros, acertos, vitórias. Esses laços de amizade, espero que se fortaleçam ainda mais, mesmo que iremos estar longe um do outro. Mas percebemos que na nossa viagem à Brasília, a gente fortaleceu ainda mais esses laços de amizades. Mesmo que a Carla não estava junto, mas foi fortalecido, Carla. Mas, assim, também, as várias brincadeiras, brincadeira do pé, né, a brincadeira do animal, na testa, né, eu nunca acertei, depois tive que pagar mico ainda, dentro do ônibus. Meu. Não, mas isso vai durar para sempre, pois esse foi o ano que nós fomos vereadores mirins. Vereador Mirim, é uma vez só, aqui em cada cadeira. Também agradeço a todos que estão nos prestigiando, que nos já prestigiaram. Agradeço o tio Jonas, a Kika, o tio Jorge lá no som, o Denner, os câmeras, e a todos. E desejo a todos vocês tudo o que o mundo pode dar de melhor. Obrigado.